Lembra daquele versinho que você me fez numa noite de chuva Ainda aguardo bem guardado, um tanto quanto amassado no meu porta-luva Lembra daquela viagem, na sua bagagem havia tanto excesso Paramos num vilarejo, eu te lasquei um beijo ali no posto Eço É só uma questão de nostalgia, foi só uma saudade que bateu Amanhã será um novo dia, você pra lá, eu pra cá, graças a Deus É só uma questão de nostalgia, foi só uma saudade que bateu É, bateu, amanhã será um novo dia, você pra lá, eu pra cá, graças a Deus Lembra daquele bolero que você compôs num papel violeta Ainda aguardo bem guardado, um tanto quanto amassado no fundo da gaveta Lembra do show do Itamar, você queria entrar e eu te cedio o ingresso Depois do show agradecido, rasgaste o meu vestido ali no posto Eço É só uma questão de nostalgia, foi só uma saudade que bateu Amanhã será um novo dia, você pra lá, eu pra cá, graças a Deus É só uma questão de nostalgia, foi só uma saudade que bateu Amanhã será um novo dia, você pra lá, eu pra cá, graças a Deus